O Procon Aracaju divulgou hoje levantamento dos preços de produtos e serviços procurados para o Dia dos Namorados. A pesquisa abrangeu nove restaurantes e seis lojas que comercializam cestas personalizadas. Ainda de acordo com o levantamento, os preços de uma refeição com entrada, prato principal e sobremesa variam entre R$ 120 e R$ 350 por casal. Já as cestas personalizadas custam de R$ 59 a R$ 239.